A Soma Urbanismo entregou mais um empreendimento em São Mateus, o Residencial Buritis 2. Uma obra totalmente planejada, moderna e com uma infraestrutura completa. Eu sempre confiei na Soma, tanto que já comprei outro empreendimento deles. Já tinha certeza dessa entrega já. A proposta dela era uma proposta desafiadora, até mesmo pra gente que estava fora. Vocês diziam que eles vão conseguir fazer? Eles realmente fizeram, entregaram, foi fantástico, foi muito bom. Gostei muito. Eu nunca vou sair daqui. Os clientes têm tudo pra ter um grande bairro, vamos passar assim. Uma vez que ele faz, integraliza com o Buritis 3 também, se tornando ainda maior. Também já encaixando no Buritis 1, que já era um loteamento existente da Soma. Então tem tudo pra ser não só uma questão de ordem, de tamanho, mas também um grande bairro com boas construções, com onde tem lotes pra atender todo o gosto de cliente. Residencial Buritis 2. Mais um empreendimento entregue com a qualidade Soma Urbanismo.